Música 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 Liga é a guerra! Pai cair é a guerra! Tu não me dê minhas mãos. Tome é a guerra! Troque é a guerra! Tem uma guerra! Tem uma guerra! Esses 15 mil homens e mulheres que estão passando pra julgar isso, passavam de volta para dar nem sonhar nesse país. Eles são filhos do sábio Eles são todos como vocês E tenho muita honra em estar aqui hoje O filho da polícia Que ele trabalha em casa assim O filho da polícia Muito lindo O filho da polícia 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 Obrigado.